É, pois é gente, como vocês podem ver, estou mais uma vez de mudança, as coisas aqui não andaram muito bem, por esse motivo é que eu não tenho postado tanto vídeo, faz um bom tempo que eu não posto vídeo, mas assim que eu organizar tudo, quando chegar do meu destino, eu volto a postar. Sim, e olha só o que eu achei, já vou fazer o vídeo do tutorial, fazendo essa besta aqui, já tem um gatilho, é, vai ficar legal, pois é, deixa eu agir aqui, que é coisa viu, Então, Deus me ajude.